Bruno novamente, é claro, eu vou apresentar uma ideia minha aqui no jogo, beleza? Cara, seria muito mais fácil e seria muito mais legal se tivesse um carrinho de compras aqui no jogo, tá ligado? Ah, como assim? Já tem carrinho. Eu tô falando aqui na loja, por quê? Por exemplo, olha, cê tá... cê... tem aquela skin na loja que cê tanto quer, tá ligado? Daí, tipo, e cê não tem dinheiro pra comprar ela, né? Daí, então, cê vai ter que esperar, né, meses pra essa skin voltar na loja e você ainda nem sabe quando você vai ter dinheiro, né, pra recarregar tês V-Bucks, tá ligado? Cê nem sabe. Então, tipo, um carrinho de compras será muito mais eficaz, por quê? Porque cê adicionaria a tua skin na loja, daí, quando cê tivesse dinheiro, cê ia lá e comprava. Sabe? Seria muito mais fácil um carrinho de compras aqui na loja. Por exemplo, aquela skin lá da Voyagem Sombria versão Mulher, que eu não lembro o nome agora, eu acho ela muito bonita, ela só apareceu no máximo cinco vezes esse ano aqui na loja. E eu não tenho dinheiro nunca quando ela vem na loja. A skin do anjinho também, que eu quero muitas asas do anjo. Tipo, eu nunca tenho dinheiro quando o anjo vem aqui, tá ligado? Porque eu sempre gasto tudo antes, que eu não tenho paciência de esperar e tals, né? Até porque eu não sei o dia que ele vem. Mas, enfim, seria muito mais da hora o carrinho de compras aqui na loja. Não acha? Tipo... Tipo, o carrinho de compras, sabe? Que quando tu adicionar teus itens, daí quando tu tiver dinheiro, você compra. Seria muito mais legal. E muito mais fácil pra várias pessoas, inclusive eu, sabe? Então... Né? Porque daí eu nunca sei quando eu tô com dinheiro, eu nunca sei quando a skin volta. Então, tipo, fica bem confuso. Então, o carrinho de compras aqui seria, tipo... Seria top, né? O carrinho de compras. Então... Só isso mesmo. E outra ideia que eu tive é de recarregar XP com V-Bucks. Como assim? Ah, você gastou 200 numa dança. Você tinha 350 V-Bucks. Você gastou 200 numa dança ou no gesto, beleza? Daí, então, você não sabe o que fazer com 50 restante. Simples. É só colocar os V-Bucks no XP da sua conta. Como, por exemplo... Ah, tu quer... Tu tá no nível 47, você quer avançar pro 48. Ah, tu dá tantos V-Bucks... E esses V-Bucks vão dar um XPzinho pra sua conta, tá ligado? Tipo isso. Meio que você compra XP com V-Bucks. Seria muito mais fácil, né? Pro pessoal conseguir o atemporal full e o Ragnarok full. Eu, por exemplo, não consegui nada, né? Mas eu acho que eu não vou, né? Comprar, né? Com V-Bucks os XP. Aqui, ó. Quase conseguindo o atemporal full. Mas, enfim, galera. Essa foi a minha ideia aqui, sabe? De ter um carrinho de compras na loja. E de, né? Você comprar XP. Seria muito mais da hora, tá ligado? Tipo de você dar V-Bucks. E ele se dar um pouquinho de XP. Seria da hora mesmo. Então, eu vou indo, galera. Tamo junto. Essa foi a minha das ideias. Espero que tenham gostado. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.